E o filme de Homem-Aranha 3 não tá terminado? Segundo a Gracie Randolph, é isso que tá acontecendo. Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala, pessoal! Eu sou o Luciano Teixeira. E sim, será que é preocupante essa notícia aí? A Gracie Randolph surgiu ontem no Twitter e falou isso. Que o VSF de Homem-Aranha 3 não errou não tá terminado. Ou seja, os efeitos especiais, o CGI, né? Todos esses efeitos aí finalizados. Não tá nada pronto. E o que isso preocupa pra estreia do filme, né? Até porque o filme já tá anunciado, os ingressos já estão à venda. E já tá tudo pronto, né? O pessoal tá se pegando do pau. É briga pra tudo quanto é lado, né? E o que isso realmente pode preocupar pra estreia do filme? Pode ter algum problema? Mas antes da gente falar sobre isso, não se esquece de se inscrever no canal. De ativar o sininho, de deixar aquele like. Pra você ficar sempre sabendo tudo de Spider-Man No Way Home. E a Gracie Randolph falou, né? Não tá pronto o CGI. Não tá pronto ali os efeitos especiais finais do filme, tá? E isso complica um pouco? Até complica. Complica pra produção, né? A produção vai ter que correr. E talvez isso indique uma coisa, né? Por que o pessoal não tá assistindo o filme? Pessoal da cabine, imprensa e tal. Tem muita pouca gente que assistiu o filme, né? Ficou uma dúvida, assim, o pessoal da imprensa, nós criadores de conteúdos e tal. Que a gente não sabe quando é que o filme vai ser exibido, né? A gente vai ter que assistir no cinema, todo mundo, né? Porque basicamente não tem cabine. Estão falando que a cabine vai ser no dia 3. A partir do dia 3, sexta-feira. Pra imprensa, pelo menos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu ainda não sei. Mas o filme não tá terminado. Será que esse pessoal vai assistir o filme sem a finalização? Ou será que eles conseguem terminar até sexta-feira? Porque é pouco tempo, né? O filme estreia no dia 16 de dezembro. Ele já tem que tá pronto. Pode rolar um adiamento do filme? Óbvio que não, gente. Agora não tem mais como. Então não se preocupa. Vários ingressos já foram vendidos. Já é recorde de vendas, né? Então tá tudo tranquilo nesse sentido, tá? Eles não vão ter como atrasar o filme, adiar o filme por causa de CGI. O que é muito estranho realmente é que não tá terminado. E já era pra tá tudo pronto. Tudo pra lá de pronto, né? Mas o pessoal vai ter que ter trabalho extra. Vai ter que trabalhar de madrugada. Virar noites aí. Trabalhar direto pra poder terminar. Porque no dia da estreia, esse filme vai ter que tá pronto. É óbvio, né? Mas fica aí um alerta, né? Principalmente em relação aos efeitos especiais. Tomara que não tenha efeitos especiais mal feitos lá, né? Eu acredito que a Sony e a Marvel não fariam isso, né? Principalmente porque é um filme da Marvel. Então não rolaria esse tipo de coisa. Eu acho que não, tá? Então realmente o grande problema aí é que o CGI não tá pronto. Mas o pessoal vai ter trabalho extra, né? E isso complica pra crítica, né? Porque a crítica vai ter que assistir o filme antes. E é bem provável que eles não tenham cabine pra assistir, né? E pra falar sobre o filme antes disso. Isso também é bom. Porque pode segurar o filme, né? Segura os spoilers do filme. Só pro dia das estreias. Quando todo mundo estiver assistindo. Quando todo mundo já estiver com ingresso. E estiver todo mundo indo pra ver o filme. Aí é outra história, né? Aí preço não tem como falar antes nada. Isso também segura os vazamentos finais do filme. Isso é interessante. Porque pode ser até que já esteja tudo pronto. E seja só uma desculpa. A Sony tá usando ali uma desculpa. Ah, não tá pronto e tal. Pra segurar o filme ao máximo. Pra não ter vazamento, né? Isso também pode acontecer. Mas diz aí. Será que esse filme tá pronto ou não? Comenta aqui embaixo. E já comprou seu ingresso? Comenta aqui também. Então tá, pessoal. Eu vou deixar aqui na tela uma playlist completa. E mais um vídeo falando sobre o Me Aranha 3 No Way Home. Assim que tiver mais informações, eu volto. Até mais. E mais um vídeo falando sobre o Me Aranha 3 No Way Home 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 Obrigado.